Eu sou o Juan de Reitado Vem cá, teu beijo tem um doce da cana E o teu cabelo tem flor da beira do rio Vem cá, teu beijo tem um doce da cana E o teu cabelo tem flor da beira do rio Tu tens um cheiro, cheiro de amanhã cedo Perfumo, mês de janeiro, rosa e plantas do quintal Tu és colírio pros meus olhos, coisa linda Teu jeitinho de menina e eu doidinho pra namorar Vem cá, teu beijo tem um doce da cana E o teu cabelo tem flor da beira do rio Vem cá, teu beijo tem um doce da cana E o teu cabelo tem flor da beira do rio Quando tu dança as copos caia colorida Roda, gira minha vida, coração a disparar Chegou a hora, preparei o meu cavalo Aproveitei esse embalo, ela chamei pra namorar Vem cá, teu beijo tem um doce da cana E o teu cabelo tem flor da beira do rio Vem cá, teu beijo tem um doce da cana E o teu cabelo tem flor da beira do rio Vem pro teu nego, vem provar esse aconchego Vem fazer de manhã cedo um pouco de sol pra mim Se chegue logo sem você, não me consolo Se te pego no meu colo, eu não quero ficar sozinho Vem cá, teu beijo tem um doce da cana E o teu cabelo tem flor da beira do rio Vem cá, teu beijo tem um doce da cana E o teu cabelo tem flor da beira do rio A vida é bela, tô de estou bem do teu lado Se faz frio, eu te agasalho pro teu fogo acender Fique comigo, quero ser mais que amigo Pois enfrento o perigo só pra ficar com você Vem cá, teu beijo tem um doce da cana E o teu cabelo tem flor da beira do rio Vem cá, teu beijo tem um doce da cana E o teu cabelo tem flor da beira do rio Vem cá, teu beijo kit Amém.